Boa noite, meus irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus e expressarmos nossa alegria por Ele ter nos dado o dom da música, por Ele ter nos feito instrumentistas e a cada um ter concedido suas cordas vocais, que como as cordas de um violão soam melodias e acordes e arranjos para a glória dEle. Que nosso ajuntário de vozes não sejam de pessoas dispersas, apenas cantarolando a música que estão ouvindo, mas sejam pessoas intencionais. Sejamos intencionais nesse momento. Nós estamos cantando para a alegria do nosso coração e para a glória do nosso Deus. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reina sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, Tua força não se avala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, o Deus consolador, em Ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, ó Deus, Tu reina sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, Tua força não se avala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em Ti seremos como águia. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, eternamente Deus, Tua força não se avala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em Ti seremos como águia. Tu és eternamente Deus, 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 eternamente Deus Com a tua igreja que é o teu povo Faz-te um rio de paz correr no meio Destes que por fé vêm bem dizer-te E a uma voz oferecer-te Seus louvores, súbricas e anseios Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história revelando o seu amor Deus bendito rei e salvador Deus bendito rei e salvador Vem, sopra sobre nós teu sopro Reunidos neste ajuntamento Honra e santifique este momento Com a tua igreja que é o teu povo Faz-te um rio de paz correr no meio Destes que por fé vêm bem dizer-te E a uma voz oferecer-te Seus louvores, súbricas e anseios Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história No correr da história revelando o seu amor Deus bendito rei e salvador Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história revelando o seu amor Deus bendito rei e salvador Deus bendito rei e salvador Amém Os irmãos podem sentar No correr da história revelando o seu amor No correr da história revelando o seu amor Corante